E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta. Possivelmente você já teve aquela dúvida sobre qual ocidência realizar. Se ia ser o AP, se ia ser o PA ou se ia ser a AP axial. Isso já aconteceu com você? Pois bem, saiba que na radiologia, em relação às radiografias, às técnicas de posicionamento radiológico, inclui diversas incidências, como de rotina, complementar e até especial. Mas, na hora que a gente for realizar o exame, qual é a melhor incidência em relação àquele estudo? É exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês sobre a diferença do AP ou PA de lombar e te dizer qual é o correto. Mas antes de começarmos o vídeo, já vai deixando o like aí. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ativa todas as notificações para não perderem o vídeo. E, claro, você pode seguir também lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba Giorgio Profit. Pois lá, além de muito conteúdo no feed e nos stories, tem também lives que você pode, claro, radiologar de pertinho comigo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo? Todo mundo que vai começar a estudar posicionamento radiológico sempre se confunde e fica na dúvida sobre qual incidência realizar, principalmente no que é AP ou o que é PA. Mas eu vou te explicar exatamente o que é cada um deles para que você possa entender melhor. E te deram algumas dicas de como é que você pode melhorar o seu exame de coluna lombar. Inicialmente, as incidências radiográficas, elas são definidas de acordo com a trajetória em relação à radiação, desde a sua entrada até a sua saída. Então, se observarmos bem em relação à posição anatômica, como você está observando aí na sua tela, quando a radiação interagir primeiro na região anterior e sair na região posterior, significa que essa incidência foi AP. Por quê? A de anterior e P de posterior. Então, basicamente, significa que a região anterior estava voltada aí para o tubo de raio-x. Quando a gente vai realizar uma incidência em PA, aí é o contrário. Significa que a trajetória do raio primeiro vai incidir na região posterior e depois vai sair na região anterior. E aí, nós temos uma incidência PA. A incidência em perfil é quando o paciente fica na lateral. E aí depende, perfil esquerdo ou perfil direito. E aí, mais uma vez, o pessoal se confunde. Quando a gente vai realizar o perfil direito, não significa que a radiação primeiro vai interagir no lado direito. Pelo contrário, a radiação vai interagir no lado esquerdo e sair do lado direito. Ou seja, o lado direito vai ficar ali em contato máximo com o receptor de imagem ou com o buque. O mesmo ocorre quando a gente vai realizar o perfil esquerdo. Ou seja, o lado esquerdo é que fica ali próximo ao chassi ou próximo ao buque. Tendo assim a radiação entrando na região da lateral direita e saindo na lateral esquerda. Tá, professor. Mas o que isso tem a ver com relação às incidências de coluna lombar? Vamos lá. Para você que não estudou, ou para você que não lembra mais, na região da coluna vertebral, nós temos aí algumas curvaturas, dadas como primárias e secundárias. Basicamente, a região da lombar possui aí uma curvatura secundária ou uma curvatura compensatória, com o seu eixo convexo um pouco mais acentuado, o que remete aí uma pequena lordose em relação a essa região. Quando a gente vai realizar a radiografia de coluna lombar em AP, devido a essa leve lordose, as regiões das vértebras lombares, como a L3, L4, L5, e até mesmo ali próximo à região do sacro, elas ficam um pouco mais distantes com relação ao filme. O que remete aí a uma perda de definição, uma perda ali em relação ao detalhe radiográfico. Pois quanto maior a distância objeta o filme, maior também vai ser a sua distorção. Agora a gente tem como melhorar essa imagem. Se ao realizarmos o AP de coluna lombar em relação à posição recumbente, que é quando o paciente ele flexiona o joelho, basicamente essa região da lombar, ela tende a ficar um pouco mais próxima em relação ao filme. E aí, detalhe, a gente consegue obter uma imagem com a melhor qualidade. Tá, professor, mas qual é o correto? AP ou PA? Na literatura, em quase todas elas, nós temos aí a incidência em AP de coluna lombar sendo a prioritária. No entanto, eu não sei se vocês já leram as letrinhas miúdas, mas existe também a possibilidade da gente realizar o PA, principalmente em pacientes mulheres. Isso porque a região da lombar, ela fica próxima ali à região mais radio-sensiva em relação ao corpo humano, que é a região das gônadas, que é próxima ali ao sistema reprodutor. E daí, resultado, em mulheres, como as células germinativas, elas não estão em constante reprodução, é muito importante a gente sempre se atentar ali em relação à questão da otimização. E a otimização, não é só você diminuir os fatores radiográficos para você realizar o exame. É também você posicionar o paciente para diminuir ainda mais essa dose. E realizando o PA de coluna lombar em mulheres, você vai diminuir, você vai otimizar a dose de radiação que vai ser entregue em relação à região anterior da pélvica. Neste caso, ao realizar um PA, parte ali da coluna lombar, bem como o sacro e toda a estrutura pélvica, vai diminuir, vai atenuar em relação à quantidade da radiação que vai ser entregue ali em relação àquela região. Então, quando você realiza o PA, você tem aí algumas vantagens. Como, por exemplo, além de você reduzir ou otimizar a dose de radiação, você também consegue manter ali um melhor posicionamento em relação a esse estudo. Agora tem um porém. Toda vantagem tem a sua desvantagem. Realizar o AP já remete aí, tá certo? Uma perda de definição. Quando você realiza o PA, possivelmente, se você não centralizar, se você não posicionar bem ao paciente na hora de realizar o exame, talvez o seu exame possa ficar até mesmo rodado. Então, total atenção na hora que você for realizar o seu PA de coluna lombar. E aí, se vocês quiserem que eu traga um vídeo explicando mais sobre o PA de coluna lombar em paciente do sexo feminino, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer para vocês, tá bem? Então, inicialmente, a gente consegue realizar a radiografia, tá? Da coluna lombar tanto na incidência em AP ou na incidência em PA. No geral, o AP, ele atende bem as especificações quando é lida terminada em relação à literatura. Já o PA é um método alternativo. Afinal de contas, o objetivo do exame é sempre melhorar a sua qualidade, claro, sempre pensando em relação ao conforto do paciente ou do cliente durante o seu atendimento. E entender essas incidências de rotina bem como os seus métodos alternativos faz de você aí um profissional diferenciado, pois demonstra com que você domina ali em relação a essas técnicas radiográficas. E eu falo do AP ou do PA de coluna lombar, mas não é só da região lombar, não. Tem crânio, tem coluna cervical, tem tórax, entre outras estruturas que dá para a gente sempre poder realizar com um método alternativo, visando sempre o tipo de estudo que vai ser realizado, o motivo pelo qual o paciente vai realizar o exame e quais serão as melhores condições que você pode realizar este procedimento. E no geral, AP ou PA de coluna lombar, ambos estão corretos, pois estão na literatura, agora claro, com indicações diferentes. E aí, você sabia dessa? Se não, comenta aqui no vídeo eu quero saber aí se você aprendeu mais uma. E claro, se você ainda não deixou o seu like no vídeo, já deixa o like aí e se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, me segue também lá no Instagram, lá nas nossas redes sociais. Tanto o arroba radiologando como também o arroba e o Júlio Prof. Pois lá, além de muito conteúdo no feed, nos stories, você pode radiologar de pertinho comigo, participar de lives e muito mais. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você possa ter aprendido aí um pouco mais e claro, qualquer dúvida você já sabe. Então, eu encontro com você então no próximo vídeo, na próxima live ou quem sabe na próxima postagem. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Transcrição e Legendas por QCe e Legendas por QCe E Legendas por QCe Obrigado.